Jacinta, uma vez mais. Muito obrigado por estares connosco. Olá. Bem-vindo uma vez mais ao Rádio Público. Obrigada. Ontem começámos a falar de música, acabámos a falar de negócios. Vamos voltar à música, diria eu, porque tinha dito ontem que íamos começar pelo fim, que íamos centrar a conversa no Somos of Freedom e depois fomos para outros territórios completamente diferentes. Estas canções que foram selecionadas para este disco e estes artistas, como é que resolveste fazer isto? Eu sei que foi através de um desafio do Jorge Salavissa. Aliás, é uma coisa que já chegaria aí, porque depois queria aqui fazer as duas perguntas. A ver com a tal turpação dos média e daquilo que convém, conforme a situação. Não foi? Não, foi ao contrário. O desafio veio da parte da Joana Pereira, que é a minha meranja, que me chegou lá a casa com duas canções, que curiosamente eu nunca tinha ouvido. Quais é que eram? Que é o Redemption Song, do Bob Marley. Depois vim a descobrir que já tinha ouvido, numa versão do Stevie Wonder, mas não o original. Deve ser a única pessoa que não quis ser a canção. Exato. Eu acho que estive fora do país numa época em que essa canção... Ah, que o Bob Marley esteve muito na mala. Exato. Exatamente. Estas coisas vão e vêm, não é? E o I Wish, I Knew How It Would Be Free, ou seja, eu chamo-lhe I Wish, que a Nina Simone celebrizou e que também foi famoso em Portugal pelos Lighthouse Family, quando eu não estive cá. Portanto, são daquelas modas que me passou um bocadinho ao lado, porque eu vivia nos Estados Unidos. E então a Joana chegou-me com essas duas canções e disse, olha, eu adoro estas canções e gostava que tu fizesses isto. Só que eu ouvi aquilo e achei, ok, não tem nada a ver com nada do que eu já fiz até agora. Tínhamos acabado de ouvir do Convexo, da música do Zeca Afonso. E então tardou muito até a Joana dizer, olha, tu vais estrear um projeto de música dos anos 60, 70 e 80 no Jardim de Inverno do São Luís, que é o público ideal para este projeto. E assim fizemos e propusemos ao Jorge Salavisa, que nos pôs bastantes dificuldades, por medo da minha voz, vozeirão grande e grosso, e da bateria, que eu gosto muito daqueles bateristas à preto, como nós chamamos de Nova Iorque. E ele ficou cheio de medo, porque o Jardim de Inverno do São Luís é muito brilhante, é só vidro e metal, e estavam em obras, por isso tinham que fazer mais tarde e depois colidia com o estúdio Mário Viegas, onde se passava uma peça de teatro ao mesmo tempo. Pronto. Mas, por isso tudo, a Joana já tinha idealizado o projeto ideal, que era só com piano, saxofone e voz. Portanto, não haveria esse tipo de problema. E o Salavisa concordou e marcámos algumas datas, fizemos essas datas e depois ainda marcámos mais, porque esteve sempre tudo esgotado e chegámos a fazer nove noites no Jardim de Inverno. Nasceram vários projetos, mas não foram refletidos em disco, pelo menos que eu me esteja a lembrar. O Camarim, por exemplo, fez lá um conjunto de concertos dentro desta, dentro desta, mas ele diz que depois talvez esteve a gravar fato, os humanos foram um bocadinho lá à parte. E as outras canções, como é que foram surgindo? Eu olho para alguns compositores e para algumas canções, não parece que sejam tão distantes do teu universo, Nina Simone, Ray Charles e Bobby McFerry, mas depois Beatles e o tu... Beach Boys. Beach Boys. Já diria que estão num universo mais distante. Aí é essa a escolha das restantes. Portanto, estas duas começaram o projeto e o projeto, sendo definido anos 60, 70 e 80, fizemos as duas, eu e a Joana, uma busca das centenas e milhares de canções que foram êxitos em cada um dos anos destas três décadas. E aí foi muito fácil, porque praticamente elas saltavam à vista com referências que eu tinha nas minhas memórias. E aí foi uma escolha mais pessoal. Por estarem mais próximas, por estarem mais distantes de ti, como é que elas... Não tive nenhum tipo de critério desse género, apenas que formaram alguma imagem mental. E escolhemos 20. E depois dessas 20, afunilámos para 11 ou 12, que são as que estão no disco, porque estas 11 ou 12 canções têm uma estrutura harmónica, melódica e rítmica muito forte para poderem aguentar o puxanço do tapete, digamos assim. Porque nós retirámos a bateria, a guitarra elétrica e o baixo elétrico, que é a base de quase todas estas canções, na sua versão original. Portanto, ao tirar isso, ou fica um tema monumental, como é, por exemplo, Where the Streets Have No Name, do Ziu Tu, que é de arrepiar, tocando só ao piano os acordes e cantando a melodia, ou então não sobra nada. E, portanto, algumas tiveram que ser postas de parte. Essas eram as mais desafiantes, no fundo. As que eram mais distantes, se calhar? Também. Ou é, do que serve No Name? Não, eu não acho mais distante. Lá está. A abordagem que nós fizemos foi como se fossem, passaram a ser, standard jazz. Eu encomendei as partituras todas, portanto, parti da partitura e não da gravação original. Ah, muito bem. Fiz esse esforço. Portanto, e fizemos o projeto todo e depois chegámos a disco sem eu ouvir as gravações originais, para me poder distanciar. E distanciar. E peguei na canção a partir da partitura. A partir daquilo que o compositor acha que é fundamental respeitar-se. E na partitura não está nem o que a bateria faz, nem o que a guitarra elétrica faz com as suas distruções, nem o baixo elétrico. Nada disso. Está a melodia escrita, a letra por baixo e os acordos. Portanto, um músico de jazz que pega numa partitura qualquer, não é? Que todos os standard jazz são assim. Mas as músicas que mecias vêm entre as músicas à cabeça, vieram, por exemplo, na altura da gravação, as músicas à cabeça? Os originais. Porque acredito que muita gente esteja na plateia a fazer esse exercício. É possível. É possível. Aqui o tipo cunha a guitarra. E depois não está a guitarra nenhuma. Algumas já são bastante distantes para podermos não nos lembrar. O que é que acontecia aqui? E precisamente por isso eu não fui ouvir as gravações. Portanto, só tinha aquela memória de cada uma das canções, quando a escolhi. E só depois de gravar em disco é que eu fui ouvir os originais. E sorri em alguns dos casos porque ficou tão diferente. Nem parece a mesma canção. Apesar de ser a mesma, de estar respeitado aquilo que é fundamental na canção. Há um lado artístico nisto, mas há também um lado lúdico. Estou a olhar neste momento para ti. Isto é um imenso prazer, não é? Deu, deu, claro. E se não der, eu não faço. É condição essencial. Estava a pensar na Maria João e no Mário Laginha, que fizeram um disco de versões, o Undercovers, que teve a participação de uma pessoa externa também, esta dupla, o Nuno escolha dos temas, portanto, provavelmente um exercício muito semelhante, pegar em centenas de discos e começar a selecionar canções. Lembro-me na altura que a Maria João disse que o Nuno Arthur Silva escolheu o Coração de Partio do Alejandro Sainz e eles pensaram, isto é demais, isto é demasiado, piroso. Nós tivemos uma dessas. E acabaram por gravar a canção. E eu ia perguntar, tivesses destas músicas? É uma das canções que é o How Deep Is Your Love, dos Bee Gees. Eu sou fã dos Bee Gees. A minha manager estava terminantemente contra eu fazer essa canção. Mas aí foi, a minha vontade prevaleceu até ao fim e gravámos. E quantas pessoas já nos têm dito, aquela canção não parece a mesma, vocês conseguiram pegar numa coisa que estava num contexto completamente diferente, muito mais comum. comercial e com um toquezinho já um bocadinho de M.O.D., não quero falar em pimba, e trazê-la e transformá-la e é mesmo isso, é ir pegar a estrutura fundamental da canção que está ali. É um grande tema, é uma grande canção. E despindo-a, nota-se isso. E eu acho que há vários exemplos, mas esse é um exemplo crasso, o How Deep Is Your Love. E os Bee Gees foram um enorme sucesso, sobretudo na transição dos anos 70 para os anos 80, nunca tiveram boas críticas, apesar de serem um dos compositores mais solicitados. Na altura escreveram para imensa gente, gravavam muito e escreviam para muitas pessoas e nunca tinham uma crítica positiva, pelo menos que eu não lembro. Daí que, ao fazer esta pergunta, estava a pensar quase exclusivamente no audio e Pizz Your Love. Há outras canções que gostassem de pisar o risco? Por exemplo... Que não houveram aqui. Há que não estiveram aqui. Lembro-me de uma que ainda lutei um bocado, que é um grande tema, que é o Respect, da Ariuta Franklin. Mas que, na verdade, é pobrezinho, a nível harmónico. E daí o termos que retirar. Sem aquela pujança rítmica da bateria. Sem bateria à preta, não é? Sim. E do baixo a coisa ficava um bocadinho de socha. E, claro, eu não sou a Ariuta Franklin, não é? Portanto, nem sequer essa parte tínhamos. Jacinta, obrigado por ter feito uma versão do How Deep Is Your Love, dos Bee Gees. Vamos fechar a loja por hoje. Regressamos amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Jacinta é a convidada da semana. Regressa amanhã connosco aqui ao Rádio Público.